Música Saudações galera do Youtube, tudo certo com vocês? Aqui quem está falando junto com vocês é o Legendary Hill trazendo mais um vídeo detonado de Dark Souls aqui nas catacumbas e eu fiquei de explorar este atalho olha só, este atalho aqui vai desembocar lá no começo das catacumbas como vocês já haviam lembrado e aqui galera, eu estou naquele corredor que dobrava à esquerda depois que você matava o Proling Demon justamente no vídeo passado eu disse que não iria estar olhando este lugar aqui porque eu teria que concluir algumas coisas que tinham faltado então no vídeo de hoje nós vamos ver aonde este lugar vai desembocar certo? então pega o seu lanchinho, sua pipoca e vem com o Legendary Hill olha só aqui quando você foi para tentar descer aquelas escadas o que você vai encontrar são alguns esqueletos que vão lá de baixo tentar subir ela então nisso é bom que você saia da escada e deixe elas passarem normalmente aí você vai ter uma total visão para poder matá-las com tranquilidade certo? vamos usar agora aqui, nós podemos descer então vamos lá naquele método de descer rápido e aqui tomem muito cuidado e não corram neste corredor porque no meio, como vocês podem ver há alguns tijolos aí no chão que eles estão em um formato diferente, em uma cor diferente então isso nos faz nos suspeitarmos de que seja algum tipo de armadilha porque Dark Souls é um jogo assim, você tem que desconfiar de tudo pode ser que em um lugar você quebre uma parede tenha uma passagem ilusória quando você menos espera, você está subindo elevador e você é fincado a sua cabeça no teto onde está cheio de espinhos então não é preferível que você não faça isso na primeira vez deixa para fazer depois que você já tiver um pouco mais de segurança e já tenha ideia do que poderá surgir e vamos pegar este Necromancer aqui ele é um dos últimos, eu acho, se não for o último mas vamos pegar as amiguinhas dele aqui, as caverinhas eu estou aqui só com umas flechas na minha cara nem ligue muito para isso, porque eu já acabei sarando agora elas foram-se embora e a outra surgiu ali mas ela não vai ter um final muito feliz porque nós vamos matá-la, né foi para a valeta um beijo do rio para vocês e firmeza, né vamos usar esta saída aqui para que nós possamos adentrar nesta nova área tomem cuidado com essas caveiras que estão no céu e vocês vão perceber também quando vocês caminharem um pouco para frente que vai surgir aqueles malditos wells ou seja, aqueles bichos filhos de uma quenga que eles não se interessam sobre aonde eles estão e tipo, se tem alguma pessoa na frente deles eles vão com tudo para tentar fuder realmente, né então, eu optei por estar subindo a escada porque afinal de contas o meu life não estava lá essas coisas e se eu fosse tentar revidar eu correria o risco de ele dar aquele pulinho xarope e começar a correr e assim, trazendo a minha morte então, vamos evitar a fadiga, né para não morrermos desnecessariamente estou com uma quantidade considerável de almas aqui deixa eu ver 46.300 ziplas vai cacetadas então, ninguém quer perder suas souls, né agora nós podemos com cuidado, né mas ele não tem muita calma lembrando, né esse é um monstro que habita outro lugar do jogo também chamado Painted World of Ariamis lá no lugar que você desce no fundo lá de um poço lá mas enfim, sem dar spoiler, né caso você não tenha vindo mas acho que você já viu até porque eu já estou um pouco avançado aqui em Dark Souls e provavelmente você também tenha visto os vídeos, aliás então, vamos fazer com que o bichinho venha correndo para cá e nós só esquivamos, né como eu estou portando aqui a minha claymore elétrica você vai conseguir matar facilmente os monstros caso você tenha uma arma forjadamente elétrica só que o que eu pude notar que a claymore elétrica não é um tanto quanto bom, né para PVP mas para player versus monster é uma ótima ideia olha só, cara, que bizarro o Will acabou saindo, né do nosso cenário ele brotou lá embaixo sei lá, ele foi expurgado do cenário não sei porque aconteceu isso mas Dark Souls tem vários bugs legais esses bugs geralmente não atrapalham a nossa jogatina porém, costumam ser algo engraçado como quando você senta na fogueira e a sua perna fica de modo quebrada sei lá o que acontece com essa perna que ela quebra na fogueira e fica toda torta é alguns errinhos pequenas coisas, né vamos esquivar aqui a caveira maldita explodiu agora, lembrando que eu estou usando aqui o meu milagre do Nitto a Sword Dance, né a Gravelord Sword Dance, no caso ela vai dar uma ajuda imensa para a gente e para isso vocês já devem saber que precisarão estar portando um Talisman e olha só aquele nossa, como que surgiu esse Cavaleiro Dourado do Nuno ele brotou ali será que ele surgiu do solo onde o Will foi embora? acho que não mas enfim, vamos tentar fazer com que ele venha para cá para que nós temos mais segurança porque lá fora tinha aqueles Wills malditos e o Wills maldito resolveu aparecer aqui junto com o Cavaleiro Dourado só para ferrar com a nossa vida por que eles fazem umas coisas dessas? eu costumo me perguntar bom, vamos retornar aqui então vamos ver se eles vão desistir se eles vão embora para que a gente possa passar com segurança e acho que a coisa não está adiantando não está adiantando não porra, meu o que você está fazendo aí, cara? vai ficar de trololô mesmo? agora ele foi embora ele foi na mãe ele parou de rodopiar e foi bem na brisa cavaleiro maldito o que você está fazendo aqui, rapaz? achei que você tinha ido embora o filho da mãe bom, mas enfim vamos tentar matar ai, ai, ai o que é isso, jovem? por que você fez isso? vamos resolver de forma amigável e não o Will está vindo aqui de novo por que eu fiz para merecer ele? vamos matar ele de uma vez aqui e agora podemos falar com o Cavaleiro Dourado especialmente solitários sozinhos e tudo mais ah, não olha isso cara, mas qual é a necessidade disso, jovem? qual é a necessidade de mais um Will brotado nada assim? eu nem fui lá visualizar aqueles Will que estavam bem mais na frente eu só fui um pouco ali onde tinha aquelas caveiras flutuentes e do nada começou a aparecer um monte de Will ali no corredor eu resolvi estar vindo na armadilha pessoal olha só como vocês podem ver tem um corpo aqui e nessa área aquele Cavaleiro Dourado que do nada brotou ele estaria aqui só que o que acontece? como eu fui dar uma pequena olhadinha ali na frente provavelmente o Cavaleiro Dourado me viu e foi lá tentar me matar, né? é a única explicação pra ter acontecido uma coisa dessa mas vamos lá vamos voltar porque o que eu acho agora provavelmente aquele Will maldito ele vai estar meio que saindo dali e provavelmente aquele Cavaleiro Dourado ele ia estar perto da escada bugadão como ele estava antes vocês até viram que eu desci a escada e ele foi começou a me atacar lá no começo da escada mas vamos agora tentar matá-lo esse Will maldito ele saiu de lá infelizmente porque infelizmente alegremente estava na hora já do imbecil vazar então agora vamos cuidar do Cavaleiro Dourado vamos avessar ele provavelmente deixa eu ver ele não aparece aqui então deve estar no cantinho olha só ele estava aqui no cantinho como eu queria me esperar ele gostou de nos atacar então vamos atacar ele aqui pelas costas tentei pegar a magia do Nito mas não deu tempo muito então vamos optar pra backstab aí você vai dizer nossa mas esse é um método muito horrível de matar uma pessoa White Titanite Shunk é o que ele dropou mas continuando a minha conversa realmente é um método chato de se fazer mas como eu quero apresentar uma gameplay o mais rápido possível apesar de ser um pouco grande o vídeo são por coisas assim que dá uma facilitadinha em deixar o vídeo um pouco mais curto do que ele seria então aqui galera vocês vão ter acesso ao vamos então agora vocês entendem por que que primeiro eu fiz aquele trajeto onde eu polei lá naquela plataforma daí teve toda aquela aquela ceninha onde nós conhecíamos o vamos porque o que acontece se você vier por aquela saída onde tinha aqueles esqueletos caveiras onde aquele cavaleiro dourado foi nos encontrar e os wheels também se você fosse por lá você ia chegar ali naquela naquela parede e ela está fechada por que? porque quem abriu aquela parede foi o vamos como vocês até já devem saber né então por isso que eu fiz todo esse trajeto aqui então é usando o Homer Ed Bono voltei para a fogueira e adicionei um ponto em Endurance para aumentar uma quantidadezinha boa da nossa estamina aos poucos e do kickload e toda aquela coisa que vocês já estão familiarizados não é nossa o que você fez agora que você não explicou nada do tipo não é então aqui antes né vocês não vão seguir reto só espera aquela caveira sempre retardada que sempre aparece e sempre morre e vocês veem duas passagens ali embaixo e uma escadinha que acaba no nada então justamente aquela escada não vai muito para baixo por esse simples fato e agora vocês vão descobrir o qual é vocês vão olhar para a direita tem uma passarelinha ali vocês pulem para ela mais uma passarelinha vocês pulem para ela novamente beleza e aqui vai ter aquele item um gratisite para você usar ela você vai ter que ter 14 em força e 14 em destreza teve um vídeo se não me engano foi o primeiro o primeiro das catacumbas que eu passei por ali onde tinha aquela manivela ali aquelas maçanetas que você tem que clicar sobre ela para abrir aquela porta e tinha aquele item aqui em cima vocês certamente ficaram se perguntando pô por que ele não pegou aquele item e não foi lá pegar porque teria que fazer todo esse procedimento beleza então aqui mais um atalho onde desembocamos lá perto da entrada para aquele para o link demon mas claro ele já está morto enfim e vocês acabaram de ver uma sangue se você não tiver humano você não vai enxergar sangue se você tiver rola no caso então se você tiver humano beleza você vai enxergar sangue e se tem sangue é porque tem plataforma então vamos pular nela e aqui nos deparamos com um corpo e sangue eu já vou dizer para vocês não trata-se do Solar of História mas é um camarada nosso novo aí que vai aparecer para nos dar uma pequena ajuda mas antes de ativar a sangue dele eu vou tentar matar aqueles bichos certamente vocês sabem que aqui embaixo vai ter aqueles wells só que como eu voltei para a fogueira através do Homer de Bones e a fogueira para aumentar meus pontos e tal aqueles monstros os infernais eles voltam a viver depois de que eles respaldam novamente então eu tentei agora pegar fazer uma estratégia de pegar eles usando o Gret o Gret Slayer ou algo do gênero sei lá esse ball aí esse arco que você pega em Anor Londo e tudo mais que aqueles cavaleiros usam eu sempre esqueço o nome desse arco cara mas enfim não veio ao caso então vamos agora sim deixa eu ver vamos sumonar o Paladino Leroy Leroy Paladin ele parece ser um pouco poderoso deve ser um paladino geralmente os paladinos são fortes os paladinos pelo menos que eu conheço é uma espécie de guerreiro santo o que que seria guerreiro santo é que tem tudo aqueles buffs aquelas proteção e tal e tudo mais né beleza eu acho que nós vamos ter que pular para cá né aqui não vai dar para usar o arco ainda infelizmente então vamos lá vamos pular o que é que eu queria pegar eles com um pouco mais de precisão mas quando você pular para cá vai ter um well nessa plataforma não sei porque que ele vai estar aqui sei lá se é do jogo mesmo mas já vamos matar ele rapidamente para ele não ter olha só ah queria pular em mim né o filho da mãe mas não conseguiu porque foi mais rápido que você hein então tenham isso em mente galera contra esses wells você tem que ser muito rápido e se cuidar olha só coitado do nosso amigo Leroy ele sofreu alguns ataques ali então vamos ajudar ele aqui um pouco né não vamos deixar nosso camarada na mão eu fiquei tipo assim nossa será que nosso amigo vai morrer mas pelo que eu vi o paladino Leroy ele tem uma quantidade de HP alta né e ele é bem forte também então ele não se preocupem olha só ele usou aquela barreira divina que dá uma explosão geralmente a galera usa em multiplayer essa magia aí também mas enfim vídeos que vem aí no futuro eu vou mostrar para vocês como pegar ela já foi para a vala achou que ia me pegar mas não e pegou novamente e agora eu não sei porque o cavaleiro Leroy o paladino ele vai tentar ir lá onde tem aquelas caveiras que ficam flutuando no céu eu não sei porque não tem como matar elas então mas por que ele foi lá enfim se você vê que ele foi lá para trás o que você vai fazer vem vindo aqui para esse corredor aos poucos que quando ele estiver bem lá longe de você ele vai começar a te perseguir novamente e vir junto com você certo então não fiquem preocupados lembrando que o paladino Leroy ele tem uma magia que ele pode aumentar o life dele ou seja se ele estiver tomando uma surra e daí a qualquer momento então ele pode aumentar a vida dele né tipo como se fosse tomar um flask só com uma magia com milagre sei lá acho que é um milagre se não me engano mas beleza e o foggate coisa boa não é né foggate aquela plataforma branca né então vamos dropar aqui vamos lá O que é isso? Agora então tivemos acesso a, digamos assim, é uma casa do Boss Penuel, é uma biblioteca onde ele faz todo o conhecimento de magia negra e tal, até porque ele é um micromancer, então ele estuda nessa biblioteca dele e nós vamos invadir. Trata-se do pai, da mãe e da criança, as três máscaras que ele porta, umas máscaras um tanto quanto legais, então vamos vir aqui, ele vai tentar usar uma espécie de clones, mas é bem fácil, você ataca um, se não for ele vai ser outro. E eu tive a sorte de descobrir o Penuel verdadeiro, olha só que coisa boa, né? E o nosso camarada ali então, o Paladino Leroy, conseguimos defendermos daquele Boss e você vai conseguir o Hit of Kindling, ou seja, o ritual do Kindle. Aqui eu peguei então a máscara da mãe e o que ela faz é o seguinte, a máscara da mãe aumenta o HP máximo em 10%, ou seja, ele vai aumentar uma pequena parte da sua barra de HP, porém vai diminuir o seu Life, daí você só toma um Flask para recuperar ela e nada demais, certo? Então, o Hit of Kindle é o ritual para que você use e para que você possa dar Kindle e adquirir mais de 10 Flasks na fogueira. Certamente você se deparou com a infelicidade de tentar dar Kindle em uma fogueira com 10 Flasks, ela já tinha no total, e certamente vai ter uma mensagem lá, que não pode dar o Kindle se você não tiver Furter ou alguma coisa assim, tipo, se você não tiver o ritual você não pode dar Kindle e ganhar mais do que 10 Extos Flasks. Porém, agora você vai ser feliz e vai poder usar mais do que 10 Flasks, é só você chegar em uma fogueira qualquer da Kindle e beleza, você vai poder ter 15, 20, 25 Flasks, né? E agora eu sei, galera, eu não vou esquecer daquele item que faltou quando eu polei do lado errado daquela montainha onde nós convocamos o Paladino Leroy. Agora eu vou lá para terminar o nosso vídeo aqui, o nosso detonado na área das Catacumbas. Mas esse aqui vai ser o último vídeo das Catacumbas, galera, então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos lá então, nós vamos ter que usar aquela prática, né, aquela técnica de fazer o quê? Vim nessa escadinha, pular para uma plataforma que tem logo abaixo ali, depois você vai pular para outra plataforma, bem perto de onde tinha aquele Gret Site lá que eu tinha falado. Vocês vão usar esse atalho aqui, vão se cuidar com as caveirinhas, caso tenha caveirinha perto, né, das flutuantes. E você vai pular para a plataforma onde tem um item. Então, em vez de ir para o outro lado, vocês vão vir para esse lado aqui, olha só, percebam agora que eu vou vir para o lado correto do negócio, certo? Olha só aqui, vamos lá com calma, conseguimos e não caímos. Então, não vá correndo, senão você vai cair. Dropamos então o Cleric 7 e a Mace que precisa de 12, aliás, em força para usar, certo? Espero que tenham gostado, legendarinho falando, e valeu! Comenta aí, deixe sua avaliação e se inscreve no canal. Falou! E aí Obrigado.